E aí gatinho, tudo bem? Muito prazer, tá com um pouco de pressa? É, deixa eu te falar uma coisinha, eu te convido pra entrar, você topa ser meu par? Bora fazer uma brincadeirinha gostosa lá dentro? Aí galera, meu par chegou aí ó, senta aí André, vamo aí! Bora! Bora aí! Vem aqui com a gente, vem aí! Não, você sinuou diferente pra mim, eu pensei que era outra coisa Não, não sinuei nada, brincadeirinha gostosa, vamos aí, troca agora! Bora, vamo aí, vamo aí! Não, não! Pensei que era outra coisa! Tá me tirando! Tá me tirando! Tá acontecendo aqui! Senta aí! Senta aí! Senta aí! Tá suando aí! O que tá acontecendo aqui? O que é? Ah, mas se eu me aguardar na rua, pensei que nós ia... Não, senta aí! Não, 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 não! O que é isso? Que é isso? Tá me tirando, Alex! O que é que você viu que eu ia até aqui, meu? O que foi embora dessa p***? Meu, você não gosta de jogar não, Alex? Ou? Que? 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 Brincadeira gostosa! Não falei pra você que você ia brincar? Ô, Rodrigo! Ô, ô, ô! Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal!